Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar de um assunto oficial, tá? Que o Volkswagen Gol e o Voyage serão produzidos até o final de dezembro e nada mais. Mas antes de comentar tudo realmente da nota que a Volkswagen soltou, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de chegar a 25 mil inscritos e conto muito. Com a ajuda de vocês. Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora. O hatch e o sedã serão feitos na fábrica de Taubaté até o próximo mês, até esse mês, na verdade de dezembro. Depois o Polo Track que entra aí em cena, tá? Vamos lá. A Volkswagen confirmou oficialmente o fim da linha Gol e também da Voyage, mas ao mesmo tempo a fabricante garantiu que ambos ainda continuarão em produção na fábrica de Taubaté em São Paulo até o final de dezembro, tá? O Gol até vai contar com a edição aí de despedida, a Last Edition, já foi lançada, já foi e todo mundo já comprou, que terá uma tiragem de apenas mil unidades ao custo de R$ 95.990 cada, enquanto o sedã Voyage vai dar adeus sem ganhar qualquer homenagem da marca. Em outubro, chegamos a publicar que o Voyage já havia saído de linha, né? E que o Gol teria o seu fim em dezembro, algo apurado no mês passado pelo Automotive Business. Porém, a Volkswagen acabou não confirmando a informação logo depois. Agora, sabemos que tanto o hatch como o sedã vão dar adeus definitivamente ao mercado brasileiro somente no próximo mês. Embora a Volkswagen não dê muitos detalhes, as unidades do Gol e do Voyage que continuarão sendo produzidos devem complementar o estoque, já que ambos tiveram paradas na produção ao longo do ano, né? Por conta da escassez de componentes na indústria. E tanto o Gol quanto o Voyage são modelos bem procurados por locadoras, ou seja, os dois devem continuar abastecendo esse mercado. Pelo menos, todos esses que foram fabricados, né? Tendem a ir para as locadoras, tá? Vale lembrar que a fábrica de Taubaté, em São Paulo, será responsável por produzir também o novo Polo Track. Algo que acontecerá somente a partir de 2023, já que não é possível combinar as duas linhas de montagem ao mesmo tempo. Então, para uma, começa a outra, né? Enquanto o Gol Elast Edition, com produção limitada em mil unidades, sai por R$ 95.990, apenas 650 unidades são do Brasil, né? E devem acabar rápido. O Gol 1.0 básico continua à venda por R$ 78.160, passando aí a R$ 86.630, com pacote Urban completo, que custa aí R$ 8.470. Já o Voyage 1.0 é tabelado aí de R$ 89.850, enquanto que os mesmos pacotes opcionais aí, o que é o Urbo completo do Gol, vai aí para R$ 98.260, o que é um aumento também, né? De R$ 8.410 na tabela inicial. Os dois têm os mesmos motores, né? 1.0 3 cilindros de 84 cavalos e 10,4 kg de torque, com etanol, ou 75 cavalos e 9,7 kg, quando abastecido com gasolina, que trabalha sempre com câmbio manual de 5 marchas. Outro ponto interessante, tá? É que os dois carros sairão de linha por cima, né? O Gol vendeu de janeiro a outubro nada menos do que 56.121 unidades, é muita coisa, tá? O suficiente para ser o quinto carro mais vendido do Brasil, então sai em alta, né? Só não é o mais vendido, porque tem um T-Cross aí na frente, acredito eu. Agora só confirmando, tá? Salvo engano. Enquanto que em julho, ele teve o seu melhor desempenho em vendas em 8 anos, então tá vendendo muito bem. Apesar de boa parte dessas unidades tenham sido vendas para frutistas, né? Mas continua sendo venda do mesmo jeito. E mesmo assim, é um efeito, né? E tanto para um carro na sua reta final de produção. O Voyagem, por sua vez, também tem um bom desempenho ao longo dos 10 primeiros meses do ano, que já acumulou 27.249 carros vendidos. Cara, isso aí, eu acho que tipo 90% ou até mais é para frutistas, né? Mas, enfim, queira ou não, tá saindo aí bem por cima, é um carro que vendeu muito bem ficar na quinta posição. Não é nada mal, né? Principalmente para um carro tão antigo, né? E tão lucrativo, possivelmente, porque tá aí há anos na mesma pegada, na mesma plataforma e tudo mais. A galera já constrói aí tendo ele fechado um carro desse. Mas, enfim, muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal, quer ficar aí antenado, né? Em relação ao mundo dos automóveis. É só se inscrever, realmente. Não custa nada e me ajuda bastante, beleza? Valeu, galera. Falou e até mais. Valeu.